Capitão Tullio, num trabalho incansável da Polícia Militar, também com apoio da Polícia Civil, chegou aí na prisão dos envolvidos no atendativo de atrocínio em Correio de Manhã Sul. Na madrugada de hoje, um dos envolvidos foi preso pela Polícia Militar, na parte da tarde os outros dois envolvidos. Então, bem, gente, como deu essa ação na localização desses suspeitos? Após cerca de 35 horas de rastreamento ininterrupto, a Polícia Militar, em operação em conjunto também com a Polícia Civil, nós logramos isso em conseguir fazer a prisão do último autor, que estava ainda foragido. Durante a madrugada, foi efetuada a prisão de um cidadão que, por informações colhidas através de delatores, teria participado, está a cargo da Polícia Civil, verificar se de fato esse cidadão participou ou não dos fatos. Posteriormente, em operação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós cercamos uma residência, uma propriedade rural, e foi localizado um menor infrator que teria participado diretamente do crime. Com ele foram encontradas também as roupas, que as imagens dos fatos ali demonstram ser as mesmas roupas que foram utilizadas no local. Posteriormente, a Polícia Militar recebeu uma informação na zona rural dos moradores do local que o último autor estaria escondido em um curral. Deslocamos até a localidade, realizamos ali a vistoria e localizamos o infrator, qual foi preso em flagrante. Capitão, uma operação aí que demorou 35 horas direto. Esses miliantes andaram cerca de quase 40 quilômetros do distrito de Palmeiras até o local onde se foram encontrados, próximo aqui, a BR-262, próximo a Mãe Maçô. Um trabalho realmente de informação e também uma resposta que a sociedade espera da Polícia Militar. Sem dúvida. Essa ocorrência carecia de uma resposta contundente da Polícia Militar e ela foi dada em conjunto com a Polícia Civil. Os infratores foram presos e estão sendo levados agora à Justiça.